A Fagoc cresceu muito, nós crescemos juntos. Sempre me senti muito abraçada pela faculdade, pelos professores. Prédios novos, infraestrutura, organização. Centro de simulação, inclusive a nomeação para centro universitário é uma grande conquista. Hoje a gente sai premiado com a colação de grau. A gente se orgulha muito da instituição. Viva o ensino prático e inovador na Medicina Unifagoc, vestibular pela nota do Enem. Inscrições até 21 de junho. Medicina é no Unifagoc. Medicina é no Unifagoc.